Um seguidor mandou esse comentário aqui Kenji, tenta se achar no Akinator Eu nem lembrava mais que o Akinator existia Mas eu lembro que quando eu era criança eu pesquisava muito os youtubers Pra ver se eu achava os youtubers no Akinator Pra ver se o Akinator ia acertar quem que eu tava pensando Só que hoje eu sou youtuber Então é isso, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente Porque eu vou reviver um pouco da minha infância E a gente vai lá pro PC Ver se a gente acha o Chris Kenji no Akinator Vamos lá Bom, vamos lá então Ver se eu acho o Chris Kenji no Akinator Se eu achar aqui próximo vídeo Se vocês gostarem desse vídeo Próximo vídeo a gente vai achar a Alemã Vou chamar a Alemã pra vir aqui e a gente vai achar ela Mas então bora aqui pra tela do computador Olá, eu sou o Akinator Pense um personagem real ou fictício E eu vou tentar adivinhar quem é Será que o Chris Kenji é real ou fictício? Eu não sei, cara Será que é um personagem e é tudo mentira A vida do Chris Kenji? Vamos lá, vamos jogar O que eu faço aqui agora? Seu personagem é uma fêmea? Não Pô, por que que tá aparecendo propaganda aqui no meu vídeo, velho? Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Porra, já me descobriram Já me descobriram na segunda pergunta Sim Eu não sou famoso, mas sim Seu personagem está ligado ao Miniscraft? Não Seu otário Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não, mas agora eu vou ser Porque eu vou ser pro player de Akinator Eu vou... Meu objetivo é fazer o Akinator errar O seu personagem é pai? Ainda não Ainda não Seu personagem namora uma youtuber? Não sei, a Alemã é uma youtuber? Eu vou pensar como se eu não fosse o Chris Kenji Então eu vou colocar sim Sim Porque ela aparece no meu canal Então ela é uma youtuber Seu personagem tem cabelos cor-de-rosa? Não Eu não sou boiola Bora Akinator Tá bugado? Tá bugado? Seu personagem é neurocientista? Não Fez parte de A Lenda do Zap, velho? Se alguém fez parte disso Meu Deus do céu É de Londrina? Também não Ah, tá difícil, né? Você viu que ele fez a carinha da confusão ali Seu personagem é africano? Não Só as partes de baixo Seu personagem mora no Rio de Janeiro? Não Balneário Camboriú Tem tatuagens? Tenho Tenho duas Come insetos? É, só porque eu sou asiático Só porque eu sou asiático você tá me perguntando isso Eu vou colocar não Mas eu como Mas eu não sou nojento Tem pincino em casa? Sim Gosta de homens? Acho que não, né? Já jogou no Marcílio Dias Não sei nem quem é isso, velho É cantor? Também não Tem cabelo pintado? Também não Ô meu, qual que tá sendo a dificuldade? Sempre carrega um balde? Como assim, velho? Quem que carrega um balde? Seu personagem tem uma moto? Não É filhote? Não Mora no Brasil? Sim Ô meu, ele não sabe Ele tá bugado Olha a pergunta que ele fez agora Faz parte dos filmes Jogos Mortais? Não Trabalha só no YouTube? Também não Faz parte de um grupo musical? Não Gustavo Tubarão? Quem que é Gustavo Tubarão, mano? Que porra é essa? Não Não sou o Gustavo Tubarão Eu falei que eu sou pro player Jack Nator, velho É do gênero masculino? Sim Foi a primeira pergunta, velho É conhecido por dançar? Não Faz parte da Laude? Não Usa barba ou bigode? Não Faz vídeo de terror? Não Mano, ele não tem ideia De que é o Chris Kenji Tem mais de 22 anos? Sim O seu personagem é uma lenda? Essa é uma pergunta Eu vou colocar não Eu vou colocar não Mas eu sou uma lenda Eu sou uma lenda Talvez não seja uma lenda Talvez no dia que eu morrer eu vire uma lenda Pode ser isso, né? Então não Ele deve estar perguntando se eu já morri aqui Ainda não Então ainda não sou uma lenda Mas eu tenho meia vaga No Hall das Lendas reservada já Fez parte de não sei o que? Não Tem um irmão famoso? Não Tem uma irmã? Sim Não sei qual Pergunta irrelevante Seu personagem usa armas? De vez em quando É de Belo Horizonte? Não É nordestino? Não Mano, ele tá errando tudo Tem olhos puxados? Ah! Sim Ele vai soltar um Pyong Lee agora Tem mais de 100 anos? Não É um trollador Ah, puta que pariu Eu não sou um trollador Mas eu vou colocar que sim, né? Muita gente deve me considerar que eu sou um troll Um trollador Gosta de loiras? Tá complicado isso daqui, mano Tá complicado Eu vou perder pro Akinator, será? Não, vai dar outro cara totalmente aleatório Tem um bicho de estimação? Não Seu personagem dorme com você? Não, eu sou eu, pô Já participou da casa dos artistas? Não Ai, vai dar uma coisa nada a ver Seu personagem já foi baleado? Não Tem um irmão, uma irmã? Tenho Mora em apartamento? Sim Seu personagem usa o Sharingan? Eu acho que não Jian Liu Ah, eu vou ganhar da Akinator Foi quase, passou perto É asiático Não Continuar Ah Vai tomar Akinator Seu personagem tem algum animal de estimação? Não Fez parte de Hunter x Hunter? Não Faz vídeos com a mãe? Não Faz academia? Hum Hum Estão começando a me descobrir aqui, hein? Já deve estar no filtrozinho ali O seu personagem é acompanhado por uma garota? Hum Um alemãozinho ou uma garota? Depende Uma garota Está ligado ao amor? Não Joga Play Together? Não Caraca, tá difícil, hein? Tá difícil Tem cortes na sobrancelha? Não Tem namorado ou namorada? Sim É bilionário? Eu não sou bilionário Não Vou colocar não Trabalha com marketing digital? Puta que pariu Ai Akinator Sim Grava vídeos com amigos? Sim Estou em choque Tem unha? Como assim? Sim, eu tenho unha Frequenta academia? Sim É careca? Não Faz vídeos de futebol? Não Usa pistolas? Não Ficou famoso tornando carros? Hum Não fiquei famoso tornando carros Vou colocar assim Vou colocar sim, vai Não sei Sim Não Christian Cage Youtuber Caraca Caraca O cara acertou O Akinator acertou Por causa do tunando carros, velho Nem ferrando, mano Caraca, velho Que rataria Nossa, eu achei que eu não ia me achar aqui Mas por que eu tô com essa cara de bêbado aqui? Por que eu tô com essa cara de noia? Vou colocar sim Sou eu Infelizmente sou eu Correu um problema técnico, por favor Venci o Akinator O Akinator Bugou Ele me acertou Mas o site bugou Então eu tô suave Tô suave Bom, como promessa é dívida Próximo vídeo Se vocês gostaram desse vídeo aqui Comenta aí embaixo Que aí no próximo vídeo eu trago a alemãzinha de Mauá Pra jogar Akinator e a gente tentar achar ela, hein O Akinator quase não me achou Quase não me achou Mas achou Infelizmente Os poderes do Akinator São incompreensivelmente infalháveis Ele conseguiu achar o Christian Kenge Chris Kenge É Tamo junto, rapaziada Deixa seu like Se inscreve no canal E Vejo vocês no próximo vídeo Ah E assiste o vídeo que tá passando aí na tela Agora Porque o YouTube tá te recomendando Pra você assistir esse vídeo Tamo junto Tchau 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 Obrigado.